salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu resolvi trazer para vocês aqui uma coisa um pouco diferente também mas específica como usar né como personalizar e como que se usa esses melhores relógios a samsung aí tá olha só a samsung ela usa uma própria versão do ero s da google tá então pode ser que nem todo relógio seja igual pode ser que nem todo relógio funciona da mesma maneira e muito provavelmente poucos ou quase nenhuma funcionar como a samsung funciona tá então isso aqui vai servir para samsung desde o primeiro dia redondo se não me engano ele foi o dia s2 tá a fosta errado o dia s ele era quadrado o dia s2 eu tive é redondo esse é o guia s3 modelo frontier mas o guia s3 o guia watch o active active 2 agora o guia watch 2 se não me engano que saiu que é o nome que eles estão colocando agora a samsung tá tá complicado para o relógio mas vamos lá os redondinhos tá todos eles vão funcionar assim já vou dizer agora de antemão os dois actives não tem o active e o active 2 eles não tem esse bezo aqui para rodar tá né então é uma coisa que a única diferença que em vez de rodar para ir para os lados você vai ter que arrastar para ir para os lados mas vamos lá então começar o relógio tem a carinha dele normalmente ele não começa com essa cara tá normalmente ele tem uma carinha é diferenciada né ele vem com uma uma face ele chamou isso de de face diferente dessa que eu coloquei tá na verdade é o que vem aqui é nem me lembro qual é mas enfim é ele tem uma série de caras para selecionar então eu vou colocar uma aqui mais ou menos qualquer para poder mostrar para vocês mais ou menos como é que vai vir não sei se vai ser específica se de cada modelo tem uma diferente mas é assim tá então a primeira coisa que acontece nós temos aqui de cara no relógio algumas coisas se eu fizer o swipe né de cima para baixo eu vou ter aquelas notificações coisas igual do celular tá as minhas eu modifiquei eu editei um pouquinho porque eu gosto de deixar o seguinte o não perturbo que é esse aqui primeiro o não perturbo ele sincroniza com o relógio com o meu celular então eu configuro no celular não perturbo e o relógio já sincroniza junto na mesma hora também esse primeiro economia de bateria eu uso ele para dormir como ele faz o track do meu sono né ele vai gerenciando meu sono quando eu dormir e eu gosto de deixar ele aqui para poder ligar e desligar com facilidade durante a noite né e a lanterna eu também coloquei aqui no primeiro embora eu tenha um atalho de lanterna a próxima coisa que eu coloquei foi achar né o meu celular se eu clicar aqui meu celular começa a tocar aliás ele vai vai tocar até chegou a tocar ali a tela mas de mexer a tela mas não fez barulho e por fim é que eu pus configuração tá tem outras opções aqui o modo cinema wi-fi automático caso desconecte bluetooth e tem wi-fi e conecta wi-fi fone bluetooth eu não tenho nenhum fone tu conectado no relógio porque eu sempre uso o fone do próprio com o próprio celular tá mas você pode fazer isso modo avião esse toquezinho aqui é para quem tiver usando luva é luva grossa de inverno tá ele aumentar a sensibilidade lateral para por exemplo esse toque com luva e eu dou configurações aqui tá no silencioso esse aqui eu acho que é o always on display se não me engano e localização é isso aqui é a bateria qual o modo de bateria que nós temos aqui para economizar etc e tal e algumas outras configurações deixa eu ver o que é isso aqui é o always on display que o relógio fica sempre ligado tá esse play é a música então bom aqui em cima eu tenho minhas notificações e para baixo absolutamente nada tá eu tenho nada não acontece nada para o lado esquerdo né então tô girando da esquerda para direita eu vou botar as notificações do meu celular que vem para o relógio tá é lógico eu posso vir aqui apagar tudo de uma vez eu posso arrastar para cima pagar uma por uma tá vendo ele vai apagar e eu também posso escolher quais aplicativos vão ter notificação aqui beleza é o lado direito são os widgets então se eu vier aqui arrastar o direito para esquerdo né eu tenho meus widgets isso aqui eu posso escolher quais eu quero fazer uma coisa beleza então por exemplo e no meu caso agora aqui da do bezer eu posso girar o bezer aqui para poder mostrar quais são as notificações ou de guests né então só um lado para o outro eu coloquei escolhi a música por isso que aqui em cima fica tão longe que não me importa aqui em cima eu coloquei temperatura eu coloquei batimento cardíaco ele mede também esporadicamente a gente tem tempos em tempos aí o seu batimento cardíaco vai guardando no aplicativo Samsung Health lógico que você tem que ativar abrir o Samsung Health para poder ativar aceitar os termos configurar a idade sexo peso altura essas besteirinhas lá para começar a funcionar eu quis pôr o calendário aqui para eu coletar acesso rápido aos dias do mês você tem um placarzinho você pode vir aqui colocar um placar simples né e aqui é o aplicativo que eu tenho aqui ele é um de guete eu posso mexer essas opções aqui no meu celular que eu posso ver a lanterna pano silencioso ligado já wi-fi ou roteador de sinal de várias coisas do meu próprio celular tá eu ver a bateria do celular que essa aqui no mês 35 por cento que é um programinha que eu tenho certo um de guete se eu apertar e segurar aqui na cara dele ele vai me dar a opção de vários de guetes que eu tenho ali aqui baixados já tá eu vou se eu gerar muito rápido aqui ele diminui o tamanho viu então eu posso escolher outras carinhas de relógio vou botar para que eu gosto para que eu tava e eu também tenho lá dentro de configurações várias configurações com relação ao celular o relógio eu não vou passar por todas galera porque é muita coisinha pequena aqui que você se você simplesmente ler um pouco vocês vão conseguir entender e se eu conseguir pergunta aqui no na nas perguntas do canal que eu vou explicando uma coisa mais específica mas nós temos aí configuração divisor é sempre ligado a hora do visor etc e tal entendeu se você quer som a cada hora fazer um bip coisinhas assim né então sonho de vibração eu tiro o sono meu para não esquecer que ele sempre no silencioso e ficar fazendo barulho onde não deve ver intensidade tamanho da vibração coisas assim do visor também o brilho o tempo é o tempo que vai ficar desligado aqui você pode ter a opção de eu acho que é aqui deixa eu ver não em algum lugar aqui eu devo ser aqui então botão duas vezes se eu apertar eu baixei o aplicativo de lanterna então se eu apertar duas vezes o botão aqui ele vai aparecer aquela lanterna virou aí demora um pouquinho mas aparece é um outro aplicativo não é aquele que tava aqui tá é de ativação o relógio tá no pulso se você virar ele né para ver a hora ele vai ativar para você automaticamente óbvio que essa bateria ativação por toque tocar na tela para ligar eu não gosto ativação por coroa que é esse bezel que você correu tô rodando é isso aí sim unidade blá 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 e coisas do gênero tá conexão wi-fi bluetooth não sei o que para você ativar nfc sempre desligado no meu wi-fi sempre automático ou seja ela só vai ligar quando não tiver conectado no bluetooth e coisas do gênero aqui os aplicativos que tem um negócio você mudar a ordem segurança de bloqueio eu não bloqueio por um motivo eu tomo banho com meu relógio às vezes tomando banho ele testa a senha tantas vezes ali bloqueia e reinicia zero relógio eu conheci comigo várias vezes eu desisti a conta é a proteção de segurança também você só pôr sua conta a Samsung para você ter integração e segurança aqui você pode até bloquear o relógio sensibilidade bom para quem tem algum problema é uma descapacidade geral para você configurar a hora ter claro essas coisas bateria blá 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 tá é então bom eu não vou passar como eu disse para as configurações agora eu vou mostrar para vocês como colocar aplicativo música foto ou essa carinha aqui no próprio relógio correto correto bom para isso nós temos que vir aqui então no nosso celular porque nessa hora nós precisamos do celular para poder para poder usar aplicativo Samsung Wearable tá eu vou vir aqui então vai abrir no Galaxy Wearable Samsung não Galaxy Wearable vou pôr mais tarde que eu não quero atualizar agora mas sempre manter atualizado tá galera e normalmente abre aqui no início né eu vou vir aqui aqui embaixo versões de relógio e ele vai mostrar aqui vocês viram se ele tiver assim né você vem aqui no cantinho e mostra aqui então as caras que eu tenho tá vendo posso ficar na setinha para ver todas as caras que eu tenho instaladas aqui tá então se eu clicar aqui vejam que o relógio automaticamente a gente também já vai mudar correto assim por assim em diante é de acordo com o que eu mudar um detalhe é algumas caras deixa eu ver se eu acho alguma delas aqui vou botar para o relógio aqui para vocês verem ativa algumas algumas dessas caras de relógio permitem personalização tá então tá vendo aí embaixo personalizar tá vendo e outras já não permitem deixa passar tá vendo para essas aqui que eu já baixei e e tal não permite essa personalização também pode ser feita no próprio aparelho se eu clicar aqui em cima na carinha dele eu vou ter que em cima o botão personalizar se eu for para que não pode o botão some então eu posso personalizar aqui ele vai me deixar de escolher o que ele permite personalizar no caso aqui é o fundo e a cor do segundo tá então vocês podem ver aí que eu posso escolher algumas coisas coisinhas cada cara de relógio personaliza alguma coisa diferente tá na verdade essas aqui são na Samsung já vem no relógio correto ah Luciano tá bom eu quero baixar mais então tá antes de baixar eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas do aplicativo notificações vocês podem escolher quais aplicativos vão mostrar notificação no seu relógio tá então aqui alguns estão ativados que eu não quero que você fique me atormentando no relógio inclusive o YouTube é um dos que eu vou desativar porque só me fica com aquelas os vídeos né no feed tá é algumas configurações a mais aqui do que eu vou passar a notificação vocês podem ver aí tudo mais é só vocês dar uma olhadinha na descrição porque se eu ficar parando mais uma vez para falar tudo a gente vai perder muito tempo no vídeo eu quero um vídeo mais rápido né aplicativos que você tem você pode mudar a ordem aqui tá você pode trocar essa ordem aqui alguns tem personalização você pode personalizar também então a ordem tá aqui e você pode trocar aqui ele de lugar tá vendo então você pode selecionar a ordem é o layout você pode colocar como você quer também você pode colocar o layout em lista mas eu não acho legal acho bonitinho de redondo assim tá ah ah a alucena eu não vi aplicativo os botões que tem aqui é um voltar o menu tá então se eu clicar no menu aqui você vai ver os aplicativos aí você pode escolher beleza também posso escolher um clicar diretamente dele que ele vai abrir tá é sem problema algum eu só vou fechar que eu não quero usar agora Então, acessar o controle do relógio É onde eu vou mandar a mídia pra lá Então, se eu quero mandar alguma música, eu escolho a música que eu quero Vai estar já lá no meu Samsung Música As mídias que eu posso escolher E enviar a imagem, eu vou mostrar na minha galeria Eu escolho a imagem que eu quero enviar E tudo mais O que eu posso fazer com a imagem no relógio? Nada, só ver ela O que eu posso fazer com a música no relógio? Posso ouvir Tanto no próprio relógio, no meu tem microfone O S2 não tem Como também posso Usar o fone Bluetooth que eu mostrar pra vocês Pedido de SOS Você ativar aqui, apertar o botão Power lá, o botão menu Três vezes ele vai fazer uma Vai mandar uma mensagem de SOS O próprio Samsung também já tem no meu próprio celular E Gerar sensibilidade também A mesma coisa que tem lá Pra eu baixar alguma coisa aqui Pro relógio Eu vou vir aqui então No caso do meu Samsung Eu vou vir aqui E vou abrir então O nosso Galaxy Store Beleza? Dentro do Galaxy Store Eu posso baixar Por exemplo Se eu vier aqui no canto em relógio Tá vendo? Eu vou ter então aqui No cantinho de relógio Eu vou ter Stack Que são aplicativos Tudo que estão em stack Aplicativos e caras Eu vou ver aqui Visores de relógio Que é só visor Então o que eu gosto de fazer Porque eu não pago É eu escolho um tipo aqui Se eu quero digitar Se eu quero arte na lógica Ou pôr na lógica Por exemplo E eu venho aqui Onde que era Principais gratuitos Tá? Então agora aqui Todos eu posso baixar Que são grátis Não tem problema algum Clique em baixar aqui Vai baixar no celular Vai ser lá no relógio E já vai deixar disponível Pra você escolher lá Por exemplo Cliquei em baixar Permitir de baixar Ele vai fazer o produto Automático pra você Não precisa se preocupar Com mais nada Sobre aplicativo Eu posso vir aqui E escolher Então por exemplo Tem um aplicativo Que eu gosto muito Que é o Here We Go Tá? Esse aplicativo Já está instalado Quer dizer o que? Se eu baixar esse mesmo aplicativo Lá Pode ser tanto ali Quanto no No Play Store Opa Na Galaxy não Eu quero o Play Store Se eu vier aqui No Play Store também E Here Here We Go Eu Já tenho ele também O que acontece é Eu abro esse aplicativo Eu seleciono Uma rota aqui Tá? Então deixa eu selecionar Uma rota aqui qualquer Vocês vão ver Onde eu estou Agora Mas deixa eu colocar Por exemplo Pra essa rua aqui Eu quero a direção Pra essa rua aqui Eu vou colocar Que eu vou a pé E pronto E vou iniciar Correto? E do momento Que eu fizer isso Eu posso vir aqui Então Olha só Here Permite localização Vou permitir localização Permitir acesso a sensores Vou permitir acesso a sensores E nesse momento Ele já está Agora deixando Já vai deixar eu ver Eu vou vir aqui Eu vou procurar Aquele aplicativo Do Here Vou procurar ele Aqui Here We Go Eu vou abrir o aplicativo E ele vai Porque eu nunca abri ele Tá? Então ele pede Pra concordar Aqui as coisas Eu vou rodar Até chegar aí embaixo Vou dar um OK Que eu concordo Ativar a função trânsito Então a função trânsito Permite Dar as velocidades de localização Pra poder falar Se o trânsito Tá bom ou ruim Pra todo mundo Então vou ativar a função trânsito Não vou participar Disse aqui não Pronto E agora Olha que bonitinho E detalhe Esse aplicativo é gratuito A Samsung inclusive Comprou o Here Beleza? Pra poder a gente Fazer isso É Aparentemente Eu tenho que Colocar o O mapa No próprio relógio Ele tinha a função Aqui de De colocar o O mapa No celular Mas não tem Bom Não tá Não tá deixando eu ver E aí tá Tá? A função do relógio É Eu posso dar o zoom Com o meu bezel aqui Pra saber né Um pouco mais de detalhe E se eu vier aqui Ele vai mostrar Pra mim Quais são todos Os passos Que eu tenho Que Fazer Beleza? Dois postos Posso fechar a viagem E ele vai parar De fazer o track É Bom Ele ficou mudando O aplicativo demais E eu não sei mais Como fazer Pra ele Ele sincronizar com o relógio Porque ele passava Sua configuração Pra lá O que a gente pode fazer Também é o seguinte É Baixar os mapas Tá? Eu aconselho Às vezes a baixar o mapa Tá vendo aqui É usar o aplicativo offline Isso quer dizer Que não vai precisar De Wi-Fi Dado celular Baixar mapas E selecionar O mapa que você quer Pra você poder Navegar sem gastar dado E ir mais rápido Também Tá? É As configurações Opa Configurações Né? Aqui Os visores Do relógio Você escolheu O que você tem Então eu posso vir aqui E escolher o meu Vamos pegar aquele novo lá Que eu acabei de baixar Que era Esse aqui E como eu clico Ele já aparece lá Tá vendo? E tá aí bonitinho Tudo mais É Vou permitir Tá? Permite Pronto Isso aí é pra ele usar Os sensores do meu celular Como eu saber O quanto eu andei O quanto eu subi Certo e tal O sensor de coração Se eu tô fazendo Um exercício Isso não E ele desligou Ficou lá naquele Always on display Lá né Tá sempre ligado Certo? Bom Já colocamos Música Já colocamos Foto Bom Aprendemos a colocar Música e foto Que é aqui No aplicativo Já aprendemos a colocar A carinha de relógio E aplicativos No nosso gear E basicamente O básico de tudo Bom Uma outra coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Sobre o relógio Que hoje não é software Nem nada É o seguinte Pulseira Se você virar pra trás A pulseira Tem um pontinho Aqui O que é esse pontinho Bom Esse aqui é o sensor Dele De medir Seus batimentos cardíacos Esse pontinho Na pulseira É nada mais Que uma travinha Pra você puxar Ela e tirar A pulseira Com facilidade Então você pode Tirar essa pulseira Com muito mais facilidade E essa pulseira Pra quem já percebeu Ela é a pulseira Padrão de relógio É lógico Que ela tem o tamanho Se eu não me engano Essa aqui É de 42mm Tem a menor De 36mm 38mm Uma coisa assim Mas são padrões De relógio De pulseiras De relógio comum O encaixe é comum O padrão é comum Então você pode Tanto comprar Outras pulseiras Para o seu relógio Da própria Samsung E aí pela internet Pelo mundo Pelas lojas afora Ou você pode Na sua geleria De confiança E comprar uma pulseira Normal corrente Normalzinha De um relógio qualquer Mandar ou pedir Pro caboclo Colocar Que ela vai servir Aqui sim Obviamente Isso que tem o tamanho Do seu relógio Por exemplo O Gear S2 Também tem esse esquema Só que ele é um pouco menor Então obviamente A pulseira que serve Nesse não vai servir No meu Gear S2 Normal Mas Por causa do tamanho O padrão É padrão De pulseira de relógio Normal Você pode tirar As duas Tá vendo aí Que tem um pontinho Prata Deixa eu ver se eu consigo Mostrar melhor Para vocês Tá Aqui ó Então você Puxa ele E ele vai Apertar a molinha Para soltar o negócio Depois você põe também De volta Solta ele Tá preso Não sai Beleza Bom Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Galera Espero que tenha ajudado vocês E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva No canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em pdf E se quiser Baixar os vídeos Temos todos eles Disponíveis No library Até a próxima Galerinha